Nesta terça-feira, 13 de dezembro, foi a vez do município de Itapejara do Oeste inaugurar sua banca itinerante. O município de Itapejara do Oeste é o décimo no estado a receber a banca itinerante. No sudoeste são quatro, Itapejara do Oeste, Nova Esperança, Enéias Marques e Salgado Filho. Esses espaços disponibilizados através do DETRAN Paraná, levam serviços de exames práticos de habilitação para carro e moto a cidades localizadas até 40 quilômetros de distância das síria trans pertencentes. Nós trazemos um funcionário para cá para Itapejara e os exames são feitos aqui, junto ao Centro de Formação de Condutores. Ao invés de nós levarmos 20 pessoas para o Pato Branco para fazer o exame, como era antes, agora nós trazemos um funcionário. Isso traz comodidade, conforto e segurança para toda a população. Esse projeto nós chamamos de banca itinerante. É um projeto que visa aproximar o DETRAN da população. Então o que acontece? Itapejara do Oeste está sendo um dos vários municípios contemplados com essa medida, orientada pelo governo do estado do Paraná. E a gente agora, gratificante, estamos nesse município trazendo essa banca itinerante, trazendo mais comodidade para o cidadão. Todos ganham com essa iniciativa. A gente fica muito feliz com a ação do governo do estado, junto com o CFC Master aqui de Itapejara, onde estão trazendo os exames aqui no nosso município. Então essa praticidade que a gente tem agora, esse pessoal nosso se deslocava até Pato Branco, uma dificuldade, que nem a gente estava comentando aqui, chega lá, não conhece bem do trânsito. E aqui é a nossa casa, o pessoal conhece, está aqui junto. O CFC Master está em Itapejara há 20 anos já. Nós iniciamos prestando o serviço de primeira habilitação, nas categorias A e B. Depois, com o passar do tempo, fomos para a categoria D. Então hoje nós trabalhamos com categoria A, B e D. Também renovação da habilitação, obtenção de segunda via e esses outros processos. O coordenador da área de habilitação do DETRAN Paraná, Larson Orlando, explica como funcionará a logística para agendamento dos exames práticos de habilitação. A autoescola vai ter um acompanhamento de uma certa quantidade de candidatos mensal. Aí o que acontece? Eles vão comunicar o DETRAN, o DETRAN com essa quantidade de alunos que já foi preparado, vai encaminhar o examinador para cá. Então eu acredito que uma vez por mês seja suficiente para o DETRAN atender a população aqui de Itapejara. O examinador viria de Pato Branco para cá? Várias regiões. Nós temos vários centros aqui no sudoeste, em algumas regiões no centro do estado, e que nós temos funcionários suficientes para atender essa demanda. Então pode vir de Pato Branco, Coronel Vivida, Francisco Beltrão, Capanema, enfim. Vários municípios nós temos um pessoal qualificado para vir atender Itapejara. Fazer em casa o exame prático para a direção traz mais confiança. O aluno se deslocava até Pato Branco, tinha uma parte que envolvia o emocional, já que ele fazia as aulas aqui em Itapejara, as aulas práticas, e depois ia para Pato Branco fazer o teste. Vamos citar o exemplo aí do teste de moto, né? Ele vai fazer o teste de moto na mesma pista com que ele fez todas as aulas. Então ele já conhece a pista, é réplica do DETRAN, a pista é a mesma, tá? Dentro é o DETRAN para liberar as pistas, tem todo um parâmetro, toda uma medida. Então o teste é o mesmo, mas o local é diferente. Então a gente acredita que nós temos um índice de aprovação nos exames práticos de quase 80%, nós acreditamos aí que podemos chegar a quase 100%. O Lucas de Campos foi o primeiro a realizar o exame prático na pista inaugurada, e foi com sucesso. Ele foi aprovado. Foi mais prático e já estava acostumado a treinar, que já vinha todo dia, já fiz as 20 aulas aqui, já estava acostumado com a pista, né? E agora com o resultado ali, fez o teste, o professor aprovou, bastante feliz? Sim, bastante feliz. Você me disse que já tinha feito o exame de carro, né? Foi a Pato Branco? Foi, foi lá. Foi semana passada. Eu fiz lá e deu tudo certo. Falta pouco para a autoescola ficar completa. Em breve, novos benefícios para a população. A gente já está trabalhando, né? Para, provavelmente, para o ano que vem, trazer a prova teórica para o CFC, né? E daí, futuramente, também trazer os exames médicos para o município. Todos esses exames para trazer para o município é para facilitar a vida do cidadão.